E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, mostrar da recompensas grátis aí, tá tendo aí um novo evento, começou hoje às 11 horas da manhã, é loucura criativa, você vai poder ganhar esse emote que eu ganhei agora e também você vai poder ganhar uma picareta jogando numa ilha criativa por 30 minutos, tá? E você também pode enviar vídeos aí no YouTube pra você poder participar de outras coisas que vai dar nesse evento, beleza? Então, acabei de resgatar aqui, vou mostrar pra vocês a ilha que você vai poder participar pra ganhar esse emote, o emote é só você se inscrever no site que eu vou mostrar pra vocês que você vai ganhar aí o emote e vou mostrar a ilha. Primeiramente, quero pedir o apoio de vocês na loja de itens, que isso fortalece muito o canal, sempre trago vídeo pra vocês pra te ajudar, então me ajuda aí, que isso faz uma diferença tremenda pra mim, é você vir aqui na loja de itens em apoiar o criador, minha tag é Coyote SP, entrou a skinzinha nova ontem, tá moçada? Deixa eu ver aqui, a skinzinha entrou aí no tema aí, ó, no tema do dia dos namorados aí, a skinzinha cartas da manga, bem show de bola por 1.200 rebanks, se for comprar, não se esquece por a tag Coyote SP. Então tá tendo um evento loucura criativa que começou hoje, moçada, pra você participar e ganhar a picareta, você vai ter que se inscrever no site, é só de você logar lá no site e entrar lá que você já vai poder participar, pelo menos é o que eu fiz aí e deu certo eu ganhar o emote, tá? Então é você jogar nessa ilha que eu vou mostrar pra vocês aqui, alterar, vamos aqui, código de ilha, essa ilha aqui que eu tô pondo pra vocês, esse número aí, esse código eu vou deixar no comentário fixado pra vocês poder entrar aí e jogar, então é esse jogo aqui, essa ilha que você vai entrar, eu vou entrar aqui e jogar uma vez com vocês pra vocês verem como funciona, tá? Então se você ficar 30 minutos jogando nessa ilha aqui, você vai ganhar essa recompensa que é a picareta. Então vamos entrar aqui e vou mostrar pra vocês, vou tentar aí fazer um tempo aí, é tipo de corrida, tá? Vamos ver aí que você não vai dar conta de fazer aí um bom tempo. Então já estamos aqui, é essa ilha aí que você vai poder jogar, você tem que jogar pelo menos 30 minutos, não tá especificando de ser só aqui, mas tenta jogar nessa ilha aqui 30 minutos pra ver se você consegue ganhar a picareta, tá? Só se você se inscrevendo lá no site. Vou jogar uma partida aqui, vou mostrar pra vocês como funciona. Então vamos jogar aí, pelo jeito aqui é de tempo, temos que pegar tempo aí, ó. Você pode mandar um vídeo no YouTube e tá participando aí pra você ajudar o seu criador de conteúdo que eu vou mostrar pra vocês como se inscrever também aí. É só você gravar um vídeo, pular no YouTube com esse modo aí e se inscrever lá no site que eu vou mostrar pra vocês também ainda nesse vídeo. Então vamos aqui, opa, isso é duro que eu sou ruim demais, né? Quer que escreva um comentário qual o melhor tempo que vocês fizeram aí, tá? Põe o seu tempo aí, vamos ver. É três voltas, tem que dar pelo jeito, né? Eu dei tudo na primeira, opa, aqui já tô, volta, ou é a primeira volta, vamos ver. Opa, acho que é a primeira. Bem da hora aí, ô, é duro que a barbeiragem é muito, né? Então mais um evento, ó, mais um evento aí pra você ganhar item grado, já faz um minuto que eu tô aqui, né? Ixi, agora eu morri. É, agora, agora complicou, moçada. Sumiu o carro, perdi o carro. Então vocês viram aí, eu caí do carro. Assim que você chega nessa parte, você vai ter que pular pra concluir aí o mapa, tá? Me desculpa se eu não trouxe tudo o mapa. Eu fiquei aí depois que acabou aí, eu caí do carro, eu fiquei 30 minutos pra esperar pra ver se eu ganhar a picareta. Ainda não ganhei a picareta, tá? Pelo que eles informam lá na pergunta frequente, lá no site da Epic Games, até três semanas depois que concluir o evento, você ganha a picareta. Mas provavelmente eles vão dar antes dessa picareta. Se você ganhar a picareta antes, escreva no comentário. Então eu vim trazer pra vocês que eles informam aqui no site aí, que eu falei pra vocês agora no vídeo, ó. Quando vou receber meus prêmios de participação da loucura criativa? O emote, amor colorado e a picareta no jogo serão em tag diariamente a conta da Epic Games participante em até três semanas após a conclusão da loucura criativa. Então você vai ter até três semanas pra você ganhar a recompensa, como eu informei pra vocês, ou em outro momento, conforme exigido pela Epic Games para tal entrega. Então pode ficar cegado, se você jogar 30 minutos e não ganhar a picareta, você vai ter até três semanas pra você poder ganhar essa recompensa. Então eles informam aqui no site tudo sobre aí como você ganhar. Então você pode ganhar diariamente, talvez você ganhe amanhã ou depois, ou você ganhe até três semanas aí. Eu vou entrar lá no site pra mostrar pra vocês o site que você vai se inscrever pra ganhar o emote. E vou ler as informações sobre esse novo evento aí. Então tô aqui no site oficial do Fortnite pra ler as informações da loucura criativa, pra você ganhar os itens aí que eu mostrei nesse vídeo, tá moçada? Então que junte-se aos seus criadores de conteúdo favorito do Fortnite na loucura criativa. O amor está no ar, tá? Então é um novo evento aí que você pode ganhar as recompensas aí grátis, como o Splay, a picareta e também jogar com um criador de conteúdo que você gosta, tá? Tem como você jogar se inscrevendo aí no site que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. O que poderia ser melhor que a reunião de criadores de conteúdos incríveis do modo criativo do Fortnite? Que tal ganhar prêmios bacanas ao jogar um novo mapa do modo criativo, tá? Vou deixar aí no comentário fixado aí pra vocês o código da ilha pra vocês poderem jogar também nesse evento. A loucura criativa voltou, quer saber o tema? O amor está no ar. Participa dessa loucura criativa e ganha recompensa. Acesse o site. Então esse daqui é o site, vou deixar também no comentário fixado. Só de você logar aqui, você ganha o Splay, tá? Que eu mostrei pra vocês. Eu só loguei aqui e ganhei o Splay. Esse daqui pra você enviar vídeo, é se você quiser fazer um tempo bom, você pode enviar no YouTube e escolher um criador de conteúdo que você vai poder jogar com ele se seu vídeo for um dos melhores, tá? Então tem aqui, ó, escolha o criador de conteúdo. Tem brasileiro, tá? Acho que tem um patriota, tem um char-shock aqui, ó. Char-shock e o patriota que eu vi dos brasileiros. Então você pode escolher um desses, ó. Tem um derpon, se você escolhe aqui, por exemplo, quer escolher o derpon. Escolhe o derpon, se você escolhe aqui, Brasil. Aqui você vai pôr o seu e-mail, tá? Aqui você vai pôr o tempo de conclusão aí, os minutos, segundos aí, e milésimo de segundo. E você vai ter que postar no YouTube e você vai catar o URL, que é o link do vídeo, e colar aqui e enviar, tá? Aí você já vai enviar e vai poder participar aí desse evento aí pra você jogar com o criador de conteúdo que você goste, tá? Então essa aí é uma maneira também de você participar. Eles se falam a informação aqui, a partir do dia 7 de fevereiro, que é hoje, às 11 horas, se inscreva nesse novo desafio. Todos os jogadores do Fortnite podem ser vencedores. Então qualquer uma pessoa pode se inscrever, entre em Loucura Criativa e garra a sua chance. Você desbloquear a primeira recompensa, o emote aí, amor colorado. Só de você logar aí nesse site que eu vou deixar aí pra você enviar o vídeo, você já ganha. Pelo menos foi dessa forma que eu ganhei. Além disso, ao jogar o mapa Loucura Criativa por 30 minutos, então você jogando 30 minutos aí, como eu mostrei pra vocês no vídeo aí, você vai ganhar a picareta. Então você deixa lá logado por 30 minutos que você já vai desbloquear a picareta aí. Então tá aí, aqui tem aqui a chance de você jogar com o criador favorito. É o que eu falei pra vocês aí, se você postar o vídeo, você vai poder jogar com um dos seus criadores que você escolheu, beleza? Então essa aqui é a informação que você postou no site sobre o novo evento que está acontecendo. E esse evento vai até dia 14 de fevereiro, então você vai ter uma semana pra você poder ganhar as recompensas e gravar o vídeo e mandar pra você participar também com o criador de conteúdo. Então você viu aí, eles falaram que você jogar 30 minutos, então é essa ilha que eu vou deixar no comentário fixado que você vai ter que jogar. Se caso você não ganhar, aguarde aí que eles vão dar aí a picareta. Se eu souber de alguma coisa, eu trago um vídeo ainda hoje pra vocês no canal. E agora eu vou mostrar pra vocês a picareta que vocês vão ganhar. Então essa aí é a picareta, moçada. Então esses aí são os itens grátis que você vai ganhar nesse novo evento. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e um forte abraço e fica com Deus.